BOLO DE CARAMEL Olá, eu sou a Neuza. Bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer bolo de caramelo. Esta é a minha versão do bolo delicioso de caramelo dos Açores. Se quiserem, podem fazê-lo sem cobertura ou substituí-la por chantilly. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 150g de açúcar 200 ml de natas 200 ml de leite 200g de manteiga à temperatura ambiente 6 ovos grandes 250g de açúcar 240g de farinha de trigo sem fermento 1 colher de sopa de fermento em pó 70g de coco seco ralado Para a cobertura, uma lata de leite condensado cozido com 397g 2 a 3 colheres de sopa de café solúvel 3 colheres de sopa de natas grãos de café para decorar Uma forma alta, com 26 cm de diâmetro, previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha. Num tachinho, leve ao lume 80 ml de água e os 150g de açúcar. Mexa e deixe ferver até atingir o ponto caramelo. Quando o caramelo ficar bem escuro, apague o lume e adicione cuidadosamente os 200 ml de natas. Mexa e, por fim, misture o leite. Deixe arrefecer durante 15 minutos. Numa tigela, coloque a manteiga cortada em pedaços e os 250g de açúcar. Bata até que fique um creme. Enquanto bate, parte aos ovos e separe as gemas das claras. E adicione as gemas, uma a uma ao creme. Aos poucos e alternadamente, adicione o caramelo, o coco ralado, e a farinha. A farinha. E o fermento. Bata até que tudo fique bem misturado. Numa tigela, bata as claras em castelo bem firmes. Envolva cuidadosamente as claras com a massa do bolo. Coloque a massa na forma. Leve ao forno pré-aquecido nos 165ºC e deixe cozer durante 1 hora. Entretanto, faça a cobertura. Numa tigela, coloque o leite condensado cozido e o café. Bata na velocidade máxima durante 2 minutos. Passado o tempo, adicione as 3 colheres de sopa de natas e bata mais um pouco até que o creme fique homogéneo. Guarde o creme no frigorífico. Passado 1 hora, verifique se o bolo está cozido com um palito e retire-o. Desenforme e deixe arrefecer. Depois do bolo frio, cubra-o com a cobertura. Decore a gosto com os grãos de café. E está pronto a servir! Se gostaram, partilhem a receita e subscrevam o canal. Espero que gostem. Bom apetite! Tchau! 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 Tchau!